A TV Cultura de São Paulo é uma emissora de televisão de sinal aberto. Seu sinal está presente em quase todo o país e sua programação tem recebido importantes prêmios. Segundo a Diretoria Nacional, o principal objetivo é oferecer à sociedade brasileira uma informação de interesse público e promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e ouvintes, visando a transformação qualitativa da sociedade. Em 2013, a emissora continua com uma programação de sucesso. Para as crianças, tem o Quintal da Cultura. Para os adultos, tem o Cultura Documentários, Séries e Filmes, além do Jornal da Cultura, que vai ao ar de segunda a sexta, às 21h. Em Rolândia, o Canal 27 é um retransmissor da programação, que segue os padrões de qualidade da rede nacional. Aqui também tem programação local. Tem o programa Momento de Fé, o Ainda Há Esperança, o programa Comunidade, Amigos da Viola, Em Foco e o Diário 27. No ar, há mais de 11 anos, o diário traz um resumo de notícias de Rolândia e também da região. Aqui, o rolandense se informa e também se vê na TV. Nos bastidores, tem uma equipe que trabalha todos os dias em busca da informação. A jornalista Vânia Cristina traz as notícias na primeira edição. Atividade física, corrida, é tudo muito bom, mas é preciso orientação. O jornalista Arthur Brum trabalha todos os dias em busca dos acontecimentos de última hora. A área de lazer aqui do Jardim Rosângelo está tão crítica à situação, que um dos bancos aqui do espaço que os moradores têm para sentar, está coberto todo pelo mato. E na segunda edição, de segunda a sexta, eu estou com os telespectadores, mostrando aquilo que aconteceu no final do dia. O SAMU é para atender emergências clínicas. Já o trauma em geral é atendido pelo SEAT. Para que tudo aconteça da melhor forma possível, a diretora e jornalista Flávia de Paula está todos os dias comandando a equipe. Flávia fala sobre o que mudou de 1995 até agora. Ai, muita coisa, Lini, muita coisa mesmo. A TV Cultura começou muito tímida, 18 anos atrás. Na época nós tínhamos poucos programas, pouca estrutura, poucos equipamentos, né? Enfim, a equipe era muito pequena. Em comparação, vamos supor, de 18 anos para cá, hoje nós temos um jornalismo competente, sério. Um jornalismo feito por três profissionais qualificados, habilitados em jornalismo. Nós temos uma equipe de editor também qualificado, cinegrafista. Nós temos uma equipe fantástica hoje por trás, né? Levando a notícia em primeira mão ao nosso telespectador e o principal, com ética, responsabilidade e com seriedade, né? Então, assim, mudou muito. Hoje o nosso Diário 27 conta com duas edições, duas apresentadoras, né? A equipe de rua, são aproximadamente sete matérias apresentadas por dia com exclusividade. Então, tudo que acontece na nossa cidade, na nossa região, você fica sabendo ali na hora, no Diário 27, com toda a qualidade. E quais são as expectativas para 2013? Tem algo que vai mudar, algo que já está mudando? Olha, sempre está mudando, sempre. Não dá para dizer assim, olha, vai mudar isso ou vai mudar aquilo. Mas está sempre em transformação. Porque, na verdade, o mundo virtual, o mundo televisivo, ele está mudando constantemente. Então, a gente acompanha isso até menos pelas grandes redes, pela parte da informática. Então, a parte de edição muda a todo instante, novos equipamentos surgem, né? E nós tivemos uma grande novidade este ano também, que não só o crescimento do Diário 27, a partir de janeiro de 2013, mas também o surgimento de um programa que já existia aqui na TV, parou por um tempo e voltou, que é Os Amigos da Viola, né? Com a Mary e com o Seu João. E está fazendo um grande sucesso. A turma adora o programa Os Amigos da Viola. E vem mais coisa por aí, viu? Outra marca também da TV Cultura é a campanha Coração Solidário. Campanha que cada ano fica melhor e maior. Olha, é uma satisfação tão grande, Aline. Bom, você sabe disso porque você participa dela juntamente com o nosso público, né? Eu costumo dizer que a campanha Coração Solidário, ela só existe graças ao nosso telespectador, que ajuda e participa. A gente faz a nossa parte mostrando a realidade da pessoa. E o telespectador ajuda no que pode, a gente faz uma grande força, uma grande junção e consegue ajudar pessoas. Hoje, a gente conversando, antes de gravar a entrevista aqui, você me falava de uma história, de uma família, de uma mãe com quatro filhos, que passava por muita dificuldade e veio para a nossa cidade. E com a ajuda do nosso telespectador, ela ganhou praticamente tudo para dentro de casa, inclusive alimento, né? Que é o que faltava para aquela família. Isso dá uma gratificação muito grande, não só para mim, como para toda a equipe. Todo mundo que participa dela, o cinegrafista, editor, jornalista, eu tenho certeza que deixa uma marquinha assim no coração de uma satisfação de poder ajudar, né? Flávia, e você está à frente da TV já há alguns anos. Você pretende agregar aí uma sociedade, algo assim? Ou o que você pretende daqui para frente na diretoria? Nós tivemos já a sociedade aqui na TV Cultura. O Wagner Gabellini era meu sócio. Foi meu sócio por, se eu não me engano, 15 anos. Não, um pouco menos, né? Uns 13 anos o Wagner Gabellini teve como sócio aqui na TV. Ele saiu por motivos pessoais, a esposa dele também por motivos pessoais de doença da família. E eu acabei assumindo totalmente a direção da TV, né? E todos os compromissos. Não tenho intenção de dividir isso com ninguém, não, mesmo porque não há necessidade. Nossa empresa é uma empresa pequena, né? É uma empresa administrável, nossa equipe é uma equipe bastante bacana, assim, que ajuda bastante. Então, nós não temos essa necessidade de vir agregar ninguém. É claro que a gente não fecha as portas nunca para ninguém, porque pode ser que algum dia surja alguma oportunidade, ou talvez eu queira, sei lá, me aposentar. Isso está meio longe, gente. Mas, quem sabe, né? Não sei do futuro. Mas, do imediato, nós estamos bem felizes como estamos. E que você, telespectador, continue com a gente pelos próximos anos. E aí E aí E aí